Uma artista plástica começou a prestar atenção nos sapatos usados pelas celebridades e famosos e resolveu inventar. Recriou modelos que contam muita história, calçados usados para agredir, que machucaram pés e que derrubaram manequins em passarelas. O que é o sapato? Eu sou a Maria Antonieta e daí a ideia da santa ao carrasco. Ela nem tão santa, nem tão vilã, apareceu no meu imaginário. Eu tenho o sapato do Bush, o Bye Bye Bush, e tenho os sapatos da Carmen Miranda, tenho os sapatos de salto vermelho da corte francesa, tenho as botinhas que andavam por debaixo das saias de crinolina, e tenho o sapato da Naomi Campbell que tropeçou na passarela, e o imaginário vai a infinito. Eu tenho aqui 31 sapatos que contam essa história. Eu tenho as fotos e as poesias. As poesias que foram feitas por sapatos, elas, de certa forma, deram uma nova alma a cada um dos meus trabalhos. Tem duas que me encantam muito, que foram feitas para a sapatilha da bailarina. E uma delas é assim, sem alma, na calma, no fim do balé, a sapatilha vazia, espera a maciez do teu pé. Eu gostaria de convidar o público em geral para que viessem ver esse trabalho, que é um trabalho diferenciado e que eu acredito que todos vão gostar muito. A exposição pode ser visitada até o dia 29 deste mês na Aliança Francesa, na Rua Rio Grande do Norte, número 98, na Pompeia, em Santos. O funcionamento é de segunda a quinta, das nove da manhã ao meio-dia e das duas às nove da noite. Sexta e sábado funciona até às cinco e meia da tarde.